Meu nome é Maria Antunieta, meu apelido é Neta e eu assino como Neta Amelo. Eu vou ler para vocês um capítulo do meu livro infantil, Que História é Essa, Vovó? Ilustrado pela Andréia Pereira de Almeida. A história se chama Menina Não Entra. Você já deve ter ouvido falar que no tempo dos seus avós havia brincadeiras só de meninos e brincadeiras só de meninas. Até as escolas eram separadas, escolas para meninos e escolas para meninas. Devia ser muito chato, não acha? Menina só brincava com bonecas de casinha e os meninos com carrinhos e de futebol. Ainda bem que os tempos mudaram. Como é bom ter amigos e amigas para poder brincar de tudo. Carrinhos, bonecas, jogos e futebol. Mas ainda tem gente que acha que em campo de futebol menina não entra. Na fazenda da vovó, Marina sempre jogou futebol com os primos e irmãos. Treinavam chutes a gol, cobranças de pênalti, escanteios e depois jogavam para valer. Uma vez, um dos primos levou um amigo para passar o feriado na fazenda. Na hora de escolher os times para a partida, Marina estava no gramado. O amigo olhou com uma cara feia. Ela também vai jogar? Disse agora com cara de nojo. Claro que vai, respondeu Fernando defendendo a irmã. Ela vai jogar no meu time, pode deixar. Todos se olharam, mas não falaram nada. E começou o jogo. Logo nos primeiros minutos, o tal amigo percebeu que tinha feito uma grande besteira. Marina recebeu a bola de Fernando. Driblou o amigo desnorteado na frente das traves e marcou um golaço. Por que vocês não me disseram que ela jogava tão bem? Ué, você não perguntou? Achou que menina não vale? Puxa vida, ela joga bem demais. Depois dessa história, toda vez que tinha um joguinho, Marina era das primeiras a ser escolhida. Tchau, tchau.